Três caminhos ou estratégias que podem ajudar o devedor a resolver de uma vez por todas o problema do endividamento. Acompanhe o vídeo de hoje. Meus amigos, minhas amigas, sou o Ronaldo Gótel, advogado especializado em ajudar você, pessoa física ou jurídica, a enfrentar e superar, de uma vez por todas, o endividamento. No vídeo de hoje eu quero falar sobre as três estratégias que existem e que ajudam o devedor, a devedora, a superar, de uma vez por todas, o problema do endividamento ou superendividamento. Começando, vamos falar sobre o superendividamento. A pessoa tem diversas dívidas e tem pouco capital hoje para resolver esse problema. Caminho número um, propor uma ação de repactuação de dívidas com base na lei do superendividamento. Quais são as vantagens? Você reúne todas as suas dívidas numa única ação, o que vai te permitir alcançar um único resultado. Você não precisa depositar valores de modo antecipado, então você não se descartaliza. Você consegue repactuar suas dívidas para serem pagas com uma carência de 180 dias para a primeira prestação e um prazo de 60 meses sem juros para pagar o saldo devido. Essa é a primeira opção. A segunda opção são as ações revisionais. Elas são indicadas para quem não tem tantas dívidas ou para quem precisa resolver uma ou duas, poucas dívidas. Nessas, o devedor ingressa com a ação apontando o fato de que o contrato lhe é prejudicial. Então, taxas de juros elevadas ou juros capitalizados, algumas cláusulas que oneram aquela dívida. Então, ele aponta o novo valor devido ou requer que seja nomeado um perito para calcular o quanto é essa dívida. Até há pouco tempo, era preciso que o devedor iniciasse essa ação fazendo já depósitos do valor chamado incontroverso, ou seja, aquele que ele entende que deve e que o credor também entende. Por exemplo, uma prestação de R$ 1.000, você entende que deve R$ 400, então o credor também entende que você deve R$ 400, mas você entende que não deve aqueles R$ 600 e o credor entende que você deve. Então, você tem o valor incontroverso, R$ 400 você era obrigado a começar a depositar e é obrigado em algumas situações. Mas, já é possível ingressar com ações revisionais sem a necessidade de fazer o depósito do chamado valor incontroverso, ou seja, sem se descapitalizar. É preciso analisar a situação direitinho para entender se é vantajosa a ação revisional ou a ação de repactuação de dívidas. Mas, ainda temos a terceira opção e antes de falar sobre ela, eu queria lembrar a todos que o nosso canal precisa da sua assinatura para que você receba, a cada semana, notícias sobre seus direitos. Direitos que são seus, que lhe ajudam a exercer melhor a sua cidadania, a melhorar a sua qualidade de vida. Então, assina o nosso canal agora, clica no sininho para ser avisado e também dá aquele joinha para que possamos crescer e levar essa informação a cada vez mais e mais pessoas. Mas vamos falar, então, agora da terceira opção. Como seria a terceira opção? Aparentemente, não fazer nada. Se preparar para aguardar o ataque dos credores. Essa é uma alternativa. Existe essa possibilidade. Você, em vez de iniciar uma ação de repactuação de dívidas ou iniciar uma ação revisional, aguardar o ataque dos credores. É uma ação que aparenta ser absolutamente passiva. Vão ficar aguardando e mais nada. Mas não. Para esse tipo de procedimento, você precisa trabalhar a proteção do seu patrimônio. Se preparar para esse ataque. Na verdade, uma ação judicial é como uma guerra feita de várias batalhas. E antes de uma guerra começar, você precisa se preparar. Então, em cada uma dessas estratégias, há necessidade de uma preparação. Primeiro aspecto. Definir qual o melhor caminho ou estratégia. Repactuação de dívidas com base na lei do sobreendividamento. Ação revisional. Ou simplesmente se preparar para aguardar o ataque. Se você é uma pessoa jurídica e é um empreendedor individual, essas três alternativas servem para você. Agora, se você é uma pessoa jurídica que tem sócios e a sua empresa tem um tamanho um pouquinho maior do que uma empresa individual, aí já nos restam as ações revisionais e esperar o ataque dos credores. Se você gostou desse vídeo, então não perde tempo. Mais uma vez, eu lembro a todos vocês. Vamos assinar o canal, clicar no sininho, porque aqui você conhece os seus direitos. Eu sou Ronaldo Goto, advogado e especialista em ajudar você, pessoa físico-jurídica, a proteger os seus direitos, a enfrentar e superar o endividamento. Um grande abraço e até o próximo vídeo.